Bem-vindos, nerdinhos, detudos, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Vou passar pra vocês hoje um treininho que o Slash me passou pra você masterizar a sua mira com o rifle de assalto. Especificamente pra quem tem um Modern Offer e pode criar lobbies personalizados. Sigam o Slash também, o Slash na Twitch, no YouTube. Slash mais lugar do A é um xslxsh. É um dos melhores jogadores do cenário hoje em relação ao controlão, beleza? Inclusive, em um dos torneios do Activision, ele ficou em segundo lugar em termos de kill, atrás apenas do nosso querido Nino, Ninão, beleza? Então, aqui, o mapa é o Fratis Bridge, que é o mapa da ponte do multiplayer. O modo é todos contra todos e as regras personalizadas são as seguintes. Sem limite de tempo, sem limite de pontuação. O jogador com a saúde máxima de 250, que é a saúde do Orzone. A sua equipe tem aqui o radar sempre ligado e constante. Jogabilidade, você coloca aqui, permitir melhorias de campo, taxa de recarga vezes 10 e pontuação vezes 10. Porque você vai precisar jogar a caixa de munição várias e várias vezes pra não ficar sem balas enquanto você treina, beleza? Vamos lá, então, pra dentro do lobby pra vocês verem como funciona. A primeira coisa que vocês vão fazer dentro do lobby é procurar uma parede de concreto e atirar nela com a sua arma pra abrir o recuo. O recuo da Ramset eu já pessoalmente conheço, mas vou mostrar pra vocês. Ele puxa um pouquinho pra cima, né? Faça com a configuração da sua arma mesmo pra você poder ter uma referência. Então, a Ramset, assim como vocês podem ver aqui, ela puxa um pouquinho pra cima e depois ela vai 45 graus pra cima e para a esquerda. Então, pra compensar esse recuo, você precisa puxar um pouquinho pra baixo e depois 45 graus pra baixo e para a direita, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Os bots são bem bobinhos, eles erram tiro pra caramba. Nós vamos subir na ponte e a partir do momento que você estiver em cima da ponte, você vai ter algumas linhas de fogo bem legais pra treinar trocas de média longa distância. Na verdade, não são trocas porque os bots raramente vão te atingir. Tá aqui a sua caixa de munição, é interessante que você fique sempre restocando. E veja lá, aqui você vê um spawn, tem dois bots ali, então você pode treinar, segurar o seu recuo. E você tem também o radar, aqui por exemplo, apareceu um meliante subindo na ponte. Aqui tem um cara rotacionando por baixo. É todos contra todos, então os bots vão ficar atirando entre si, né? Até um pouco complicado e legal de você treinar quando os bots estão mexendo assim na sua frente. E uma dica, né? Uma dica que talvez vocês não usem, mas o Slash me passou especificamente. No PC em relação ao campo de visão, você tem a opção independente e sob efeito. A independente, ela mantém o seu FOV enquanto você mira. A sob efeito, ela dá um zoomzinho em miras menores que 3,25. Ele dá um zoomzinho e ignora o seu campo de visão, né? O seu FOV, pra que você tenha maior precisão. O Slash me falou que o sob efeito, né? O afetado, é mais interessante em termos de controle de recuo, né? Então se vocês quiserem treinar esse controle de recuo, vai sob efeito, que aparentemente é melhor, beleza? Temos aqui o meliante. Tem uma dibrada. Tem um paradinho ali, ó. O objetivo é manter a sua ramset completamente parada. Não é fácil, a gente sabe, mas é pra isso que o treino serve. Tem aqui mais munição, tem ali o meliante na ponte, matador de reis. Ó, a gente tenta manter a ramset o mais parada possível. Tem outra linha de fogo aqui, nessa reta, e também pro lado de lá. Então você se aproveita desse comportamento dos bots, pra poder trocar um pouco mais a longa distância. E quanto mais longe a gente sabe que mais controle você precisa ter na sua mira, pra que ela fique quietinha desse jeito. Puxa pra baixo, puxa 45 graus. Tem um ali, ó. Consegui rasgar a cabeça. Show de bola, show de bola, show de bola. O meliante é por aqui. Aí de perto é mais complicado, porque ele fica sambando, mas de boa. Munição recarga. Sempre que recarregar a caixa de munição, já joga. Porque você sabe que você vai fritar as suas balas. O tempo inteiro, ó. Pronto, mais munição, suave. Vamos ver se tem lá longe. Tem um recuo, tá? Como? Tamo pegando o jeito. E aí com uma meia horinha de treino por dia, você acaba segurando aquele recuo assassino no Warzone. Aquele recuo pra rasgar a galera não aberto sem errar uma bala. Aquele recuo pra ganhar trocação até de perto, né? Olha só, tô falando do zoomzinho, ó. O zoomzinho que ocorre ali na opção sob efeito. Vou colocar a opção independente agora pra que vocês vejam. É aqui, em campo de visão e no avançado. Vou colocar independente. Parece realmente que tem mais puxada. É engraçado isso. Parece realmente que tem mais... Porque a mira puxa mais. Puxa mais intenso. Né? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar aquele ali. Nossa, velho. Sob efeito, galera. Sob efeito é o esquema. Independente... Dá a impressão nítida de que a mira quica mais. Impressão nítida de que a mira quica mais. Muito nítida. Muito nítida. Treinem com os dois e decidam o que é melhor. Beleza? O slash tinha me dado a cal. Eu usava independente. Eu vou com certeza começar a usar sob efeito. Porque esse zoomzinho tá fazendo diferença. Beleza? Então nós temos aqui... Nós temos essa reta. É isso, velho. O legal do bot... O bot chega de 12 perto de você e erra os tiros todos, né? É bizarro. Nossa. Que diferença enorme. Que diferença enorme. Que diferença enorme. Talvez seja a maior dica do vídeo. Nem tanto treino, mas o sob efeito. Olha que delícia, velho. Tá gostoso. Vou falar pra vocês. Bom, nesse modo a cada kill praticamente você vai ter uma caixa de munição nova e também carrega muito rápido com o tempo aqui. Então vocês podem spamar a caixa de munição e não ficar sem munição. E eu tirei os bots aqui, entrei num outro lobby pra gente poder conversar melhor. Então basicamente esse treino vai te dar linhas de fogo longas, médias e a curta distância, né? Você pode conferir com o UAV constante que você deixa no mapa. E aqui a mesma coisa, longa, né? Tem médias aqui, tem a galera passando por baixo também e tem a galera subindo por aqui. Bom, e basicamente isso, né? E a dica que a gente deu, claro, que não podemos ignorar, que é a opção do FOV aqui, campo de visão, ou sob efeito ou independente. Eu usava independente, o Slash me deu a dica do sob efeito. Mudem isso aqui e testem. Porque eu achei que o sob efeito me deu uma suavidade maior na hora de segurar a mira. E simplesmente a impressão que meu spray ficou, né? Ficou grudadinho. Vamos tirar aqui na parede pra vocês perceberem. Vou tentar manter a mira nessa caixinha aqui de eletricidade. A gente sabe que a RAM 7 não é fácil de segurar. E agora vamos pro independente pra ver se continua a mesma coisa. Sem dúvidas, puxa mais, galera. Puxa mais. Sem dúvida, puxa mais. Não tem nem questionamento. Sob efeito aqui é um achado. Muito obrigado, Slash, pela dica. Sigam o Slash no YouTube e na Twitch. SLXSH. É um cara que tá em todos os torneios da Activision. É um excelente profissional de Warzone. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal Lives Todos os Dias em twitch.dv. Barra Jogue Como Ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri